Hoje vamos falar sobre a proteção dos seus quadrinhos Antes de começar este vídeo, mais uma vez pedindo aquele like pra vocês Quem não é inscrito no canal, se inscreva E quem é inscrito, aquele curtir, compartilhar Que isso faz o Diplomacia Nerd e seus parceiros subirem cada vez mais e mais, valeu? Bem-vindos meus caros diplomatas Hoje eu vou ensinar pra vocês como guardar os seus quadrinhos aí Num plastiquinho, bonitinho As pessoas perguntam pra mim como é que eu embalo meus quadrinhos Então, esse é o vídeo que eu vou mostrar pra vocês A forma que eu guardo meus quadrinhos Eu não fazia antigamente com todos os quadrinhos, né? Os encadernados, os mangás Eu fazia muito mais com os mensais E também com aquelas coleções que tem bastante volume Eu pegava e colocava tudo num saquinho Colocava assim de 5 em 5, 6 em 6 Mas agora eu tô colocando individualmente Eu acho melhor porque as vezes que eu não quero ler alguma coisa Eu não preciso tirar de um saco pra, sei lá, pegar 6 edições Eu pego um e leio Depois coloco um saquinho e guardo de volta Eu vou começar mostrando pra vocês aqui Os mensais, ok? Esse plastiquinho aqui, ele é 18... Deixa eu ver aqui, ó, a cola Ele é 18 por 30 centímetros Essa caralhuda aqui, ó Esse aqui deve vir uns... Ah, deve vir aproximadamente uns 300 saquinhos desse aqui Então, pra você que tem uma coleção um pouco grande Isso daqui vale a pena Isso aí você consegue encontrar em casa de embalagem Então não é tão difícil Ele fica bom do jeito que a gente coloca nele E uma manha que eu faço pra mim Eu só coloco um durexzinho aqui Quando eles ficam um em cima do outro Essa parte de cima aqui, ele vai fazer uma forma Então, depois, quando eu quero ler Tiro aqui Se eu deixar o durex, vai grudar na capa, na coisa Então vai ficar aquela coisa nojenta Essa é uma das manhas que eu faço com os mensais Agora eu vou mostrar pra vocês aquelas capaduras maiores Eu uso o que é 25 por 35 Seria mais pra esses aqui Essa bíblia sagrada aqui, né Pra você ver como é que fica embaladinho certinho Eu coloco aqui nessa rebarbinha Aqui, aqui em cima, aqui E fecho Já nesse eu não faço igual fazer do outro Que eu só puxo o plástico e coloco Aqui eu vou fazer duas pontas, né E essas duas pontas, depois, quando eu fizer Só corto e pronto Leio o quadril de novo Esse daqui, se eu não me engano Ele vem... Ah... É um, cara É um quilo Isso aqui vem 180 peças Isso aqui é muito plástico, velho Muito plástico mesmo Na boa E o bom que você vai nessas casas de embalagem Você compra esse negócio aqui de quilo, mano De quilo Eu acho que deve estar valendo aí Na base de uns 15 reais Cada um desses pacotes aqui Esse daqui, ele ainda é um plástico fininho Até bom de você manusear Aí, nos encadernados Eu uso esse aqui, ó É o 20 por 30 centímetros Ele também serve bastante Pra esses mensais Só que ele fica sobrando uma bordinha Se você perceber Ele sobe um canto aqui Esse canto vai ser preenchido Pra essa parte que é mais grossinha aqui, né Isso daqui serve pra guardar muita coisa, cara Muita coisa mesmo Porque aqui, se eu não me engano Tem um quilo e 200 unidades 200 unidades é coisa pra cacete Eu preciso sempre de uns 2 ou 3 desses Por exemplo, se falta daquele outro lá Pros mensais Eu uso bastante desse Mas esse eu deixo mais reservado Pra esse tipo de encadernado aqui Que ele fica certinho, cara Certinho mesmo Então, fim de semana aí Vou ter muita coisa de fazer Porque comprei hoje isso daqui Foi o trabalho Andei a pé aí Fui nas casas de embalagem E não é em todas as casas de embalagem Que você acha E aí você vai nessas casas de embalagem Se você não acha o tamanho ideal Já ferrou tudo Você vai ter que deixar muito quadrinho aí Sem colocar dentro do plástico E eu tô fazendo muito Porque aqui no meu apartamento Por mais que ele fique fechado Eu acho que você deve ter esse problema A sua mãe deve ter esse problema Então, vem muito pozinho, cara Um pozinho assim bem estranho Que quando você passa a mão Você fala Caramba, esse pozinho E aí se esse pozinho cai aqui, cara Nossa É muito, muito chato de limpar O aconselhado seria Você passar um espanador no quadrinho E guardar um plástico Eu tô fazendo isso agora Porque comecei a ver que tava ficando muito feio A parte de cima de alguns quadrinhos E pra evitar também essa coisa de mofo e tal Eu tô comprando agora esse potinho aqui, ó É um potinho anti-mofo Você deve pagar aí uns 6 e pouquinho em mercado Qualquer mercado tem, cara Cara, é incrível É incrível mesmo Fica uma água nessa parte de baixo E essa água, se você não sabe Essa água era pra estar dentro dos seus quadrinhos E por 6,50, cara 6,50 Você pega Tira uma parte de plástico Que tem aqui dentro dele Daí coloca de volta Tampo por cima Deixa num canto Sei lá, atrás de quadrinho Alguma coisa assim Depois você vai tirar Você vai ver o resultado Que isso aqui vai dar, cara Isso aqui também ajuda bastante Aqui, em Campo Grande Às vezes o clima tá quente Tá frio E você não abre a janela E não deixa entrar aquele vento, sabe Não deixa entrar o sol Cria mofo, cara Mas eu acho que eu tenho mais problemas Com os quadrinhos em mofo Na realidade Seria com os formatinhos Por incrível que pareça Eles criam um mofo É nojento, cara Quando você vai tirar Aí vai ver Daquela camadinha por cima Grossa O que eu faço? Na realidade Eu tiro o quadrinho Limpo aquela parte com álcool Aí eu levo lá pra loja Então eu coloco umas mesas lá no fundo Estendo os quadrinhos Deixa eu pegar aquele sol Logo depois Pega um plastiquinho Coloca lá dentro O plastiquinho é bom, cara É bom mesmo Mas Às vezes pra você ter quadrinho Tem que dar uma respirada Isso daí é bom você ir fazendo De vez em quando Dar uma lida Ou se não Tira só pra dar aquele ar Dentro do quadrinho Porque às vezes Pode criar um mofo Outra coisa que perguntam pra mim também Como é que eu guardo esses mensais Porque eles não ficam na estante Aí perguntam pra mim Estante ou caixa? Eu aconselho vocês A comprar umas caixas Umas caixas pretas Vou mostrar um exemplo pra vocês Essa caixa aqui Vai estar até um pouco de pelo de gato Que vocês sabem, né? Moram doidos aqui em casa Então Essa caixa aqui Sei lá Deve caber uns Vamos chutar uns Oitenta Sempre tem promoção Isso que é o legal Eu acho que foram Quatro dessas daqui Mais quatro pequenininhas Porque as pequenininhas Eu joguei mensais E até os videogames Que eu tenho, né? Eu joguei dentro dessas caixas aqui Pra evitar a caixa de papelão Evitar traça Evita toda aquela nojeira depois Às vezes mole o chão O meu problema às vezes aconteceu Do gato mijar por perto da caixa E pegar nos quadrinhos Cara, tipo Ai, perdi muita coisa Perdi já muita coisa mesmo Só pra esse descuido De ter colocado numa caixa assim E deixado de boberona E isso é ruim pra caramba Rui pra caramba Porque fui descobrir muito tempo depois E tava fedor, cara Não dava pra limpar os quadrinhos Tive que jogar fora Infelizmente Mas fazer o que? Era melhor jogar fora Do que ficar com aquelas coisas Todas molhadas de xixi Os mangás eu não tô guardando Tanto em saquinho Mas agora eu vou começar a guardar No próximo vídeo Eu até falo o tamanho do saquinho Pra você certinho Porque vai ser minha primeira experiência Com os saquinhos nos mangás Porque, não sei Eu não gostava de colocar Saquinho nem mangá E nem capa dura Mas agora Por conta desse pozinho Que vem da casa E casa fechada Eu resolvi Mesmo em plastificar todos E vou mostrar pra vocês No próximo vídeo A gente vai falar sobre isso aí Certinho Valeu? Eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje Foi meio explicativo Só pra isso Espero ter tirado as dúvidas Aí da galera Se não tirei Manda depois pergunta pra mim Pode mandar também Pelo diplomacianerd Arroba gmail.com Manda interessado lá Que eu vou responder O mais rápido possível E a novidade E a novidade Que eu falei Do vídeo passado E aconteceu Acabou de finalizar O site de Diplomacia Nerd Então Até semana que vem Teremos matérias Autorais Matérias do dia a dia Quem sabe até sorteio Os vídeos vão estar lá Vai ter muita coisa Gente Então Logo logo Esse link Que vai estar aqui pra vocês De www.diplomacianerd.com.br Vai ter muita coisa Que eu espero vocês por lá E uma novidade também Que vai ter lá dentro Vai ser a loja Onde estaremos vendendo Os quadrinhos Que eu falei Da vez passada Se você estiver interessado Entra lá Vê o que você precisa E compra Beleza? Um abraço Valeu meus queridos diplomatas Fui Tchau